Música Elas se reúnem para tricotar e não é para falar mal da vida dos outros, é para lidar realmente com agulhas e pontos. A Adriana teve seu primeiro contato com o tricô na infância e agora se matriculou num curso para aperfeiçoar o que ela considera uma arte. Eu aprendi com 12 anos, uma senhora de idade na rua, eu ficava na rua esperando minha mãe chegar do trabalho e ela foi me ensinando, aprendi, eu vim para cá para aperfeiçoar. Também foi na infância que Carolina aprendeu os primeiros pontos e depois de uns 20 anos está voltando a fazer tricô. Logo na primeira aula, muitos planos, principalmente para aquecer a sua família. Me distrair, sair um pouco da rotina e fazer coisas novas também para a gente, para mim, para minha família. Umas fazem tricô porque querem apenas aprender. É uma terapia, outras não. Fazem desta arte algo profissional. É o caso da Regina, que faz do artesanato uma fonte de renda. Ela não recorre ao tricô somente na estação mais fria do ano. As agulhas e a lã estão presentes na vida dela todos os dias. Em pleno verão você está tricotando? Em pleno verão, para chegar o inverno eu tenho peças prontas para já vender no começo do inverno. Mas é nesta época de frio que as vendas aquecem. As lojas que comercializam lãs, linhas e tantos outros artigos quentinhos não têm motivos para reclamar, apenas para comemorar. Para vocês, as vendas aumentam bastante? Muito, muito. 30, 40%. Por isso que vocês torcem para que o frio se aproxime cada vez mais? Isso, estamos torcendo que ele venha com vontade. Principalmente as mulheres são responsáveis pelo aumento nas vendas. Elas querem ficar elegantes, aquecidas e na moda. A novidade deste inverno é o cobre-ombro, as mini golinhas que servem como cachecol. Tem bastante coisa nova, bastante coisa bonita. Aquelas peças mais pesadas, como mini vestes e o sobretudo, requerem sim o uso das agulhas. É trabalhoso confeccionar. Mas se falta habilidade, o jeito é recorrer às técnicas mais fáceis. O tricô de mão pode ser uma alternativa. Ele é uma das novidades deste inverno. Ele é fácil, bem tranquilo mesmo. É uma coisa grande, bem visível. Então a pessoa consegue sim fazer o tricô de mão tranquilo. As aulas de tricô não se limitam ao aprendizado. Vão além. Elas rendem muitas amizades e lógico, um bom bate-papo. A gente fala muito de receita, fala de viagem, fala muito bom mesmo. Estou muito contente. 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 Legenda Adriana Zanotto